Consoante o disposto no Código de Ética Profissional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, é correto afirmar que eventuais conflitos de interesse que possam surgir em função do exercício das atividades profissionais, de componente da comissão deverão ser informados aos demais membros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12. Parágrafo único. Eventuais conflitos de interesse que possam surgir em função do exercício das atividades profissionais de componente da comissão deverão ser informados aos demais membros.